E falando em jiu-jitsu, 400 atletas participaram do terceiro campeonato do 25º Batalhão. Consolidados já no município, vieram atletas do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Só daqui de Moarama foram 50 atletas. Confira todos os detalhes na reportagem de Denise Lima e Giovanni Ropelli. Uma arte marcial que ganhou diversos adeptos no mundo todo. Neste ano, aconteceu a terceira Copa de Jiu-Jitsu do 25º Batalhão de Polícia Militar. A competição contou com a participação de 400 atletas dos estados do Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e do Paraguai. Hoje, o campeonato está entre as principais competições do estado. A gente sempre faz eventos esportivos no mês de agosto, em comemoração ao aniversário. E juntamente com o professor Vandes surgiu a ideia de a gente fazer uma Copa que comemorasse o aniversário voltado para o jiu-jitsu. E a gente fez a primeira, quando jogou a ideia, houve muito interesse das academias em participar. E ocorreu tudo certo. A primeira foi um sucesso, a segunda mais ainda. Estamos na terceira agora, sempre mantendo e aumentando o número de participantes. E hoje é bem vista, hoje no estado, como uma das principais competições em nível estadual, né? E pela organização, pela forma que é realizada e também pela premiação que é oferecida. A arte marcial propicia o policial ter um controle maior das suas ações. Também procura dar mais alívio ao estresse do dia a dia. Então, o policial consegue ali, todo esporte, você tem uma descarga grande de adrenalina. E isso dá uma sensação de alívio ao estresse do dia a dia. Mas as artes marciais, nós conseguimos juntar essa situação com a situação de você estar praticando algo que pode ser usado. Que é importantíssimo também. A gente usa normalmente no contato físico, para imobilizar, para conter o indivíduo na ocorrência. Então, cada vez mais está se buscando o não uso da arma letal, e sim de técnicas não letais. E a arte marcial, as técnicas de defesa pessoal, é uma técnica não letal que nós usamos. A Copa faz parte da programação de atividades do aniversário de 163 anos da Polícia Militar do Paraná. Nós estamos aí, às vésperas do aniversário, que é dia 10 de agosto, né? A Polícia Militar está completando 163 anos de existência. E, como é todos os anos comum nós desenvolvermos, nós fazemos várias atividades em conjunto com a comunidade, para divulgar o nome da Polícia, da Polícia Militar do Estado do Paraná, do nosso batalhão. Isso é comum em todas as unidades de todo o Estado do Paraná. Nós estamos tendo hoje campeonato de jiu-jitsu, passeio ciclístico também. Algumas atividades são feitas em conjunto com o corpo de bombeiros, com o batalhão de patrulha escolar. E nós convidamos, aproveitamos a oportunidade. A última atividade será a formatura, que ocorrerá no nosso batalhão às 9 horas do dia 10 de agosto. Então, está toda a comunidade convidada aí para estar juntos conosco, né? Comemorando esse aniversário de mais um ano da nossa instituição. E a competição é para atletas de todos os estados e de todas as idades. A premiação, ainda, foi bem atrativa. Mais de 3 mil reais em dinheiro e materiais esportivos. A premiação é... são divididos por categorias de peso, idade, cor de faixa. Aí eles ganham medalhas. E depois, as categorias absolutas, que acontecem na parte da tarde, é dinheiro, kit, suplemento, medalha e material esportivo. Bem, como é que está sendo difundido o jiu-jitsu aqui na capital da amizade e também na nossa região? Você percebe que cada vez vem aparecendo mais adeptos do esporte? O jiu-jitsu está crescendo muito aqui, né? Já é um trabalho que a gente vem fazendo em alguns anos. E eu sempre costumo dizer que isso é só o começo. Acho que tem muita coisa boa vindo por aí. Eu acho o jiu-jitsu imprescindível na vida das pessoas. Acho que todo mundo deveria treinar. Vale muito a pena, é um esporte muito legal. Mas, com o tempo, eu tenho certeza que todo mundo vai ver isso. E as pessoas vão procurar, cada vez vão estar procurando mais as academias jiu-jitsu para poder estar treinando. O que você diria para essas pessoas que talvez tenham aquele leve interesse em participar, mas não tenham aquela coragem de seguir em frente? O que você diria? Você que já é um atleta de tanto renome, com tantas conquistas? Ah, eu diria que é muito legal. Você sempre está testando seus limites, né? E o jiu-jitsu te impõe muitos limites. Então, todos os dias, todos os treinos, você está quebrando os seus recordes ali, os seus limites. Não é aquela coisa monótona, você fica fazendo sempre a mesma coisa. E para quem quer seguir no mundo da competição, é ter paciência, treinar muito, é ter muita fé, acreditar demais no teu sonho, que as coisas acontecem com o tempo. Mas é muito difícil, mas a gente pode conquistar sim. E em muitos casos, o jiu-jitsu pode se tornar mais que um esporte. Para muitos atletas, vira um estilo de vida. É o caso do atleta Luiz Fernando Paiva. Policial militar, ele começou no esporte em outubro do ano passado e já vem conquistando vários títulos. Ele treina todos os dias e disse que se sente mais confiante no trabalho e assim tem mais qualidade de vida. Na terceira edição desta Copa, não foi diferente. Paiva foi campeão. A rotina de treino para a competição é diária, todos os dias, segunda a sexta-feira com o mestre Vander. Desde que você está participando aqui na parte da organização, mas também deve participar hoje da Copa como atleta? Sim, graças a Deus. Estou ajudando na organização, desde ontem está uma correria aí, para deixar tudo pronto para a galera. E vou lutar também. Tentar, né? Vamos ver o que dá. Depois, mais tarde, depois do meio-dia, vou lutar no adulto. As expectativas das melhores possíveis. Se Deus quiser, vamos ver, vamos voltar. Música 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 E a seguir, confira os resultados do futebol da nossa região. Música Música